Tem tempo que eu não venho aqui fazer live com vocês aqui no Instagram E hoje eu quero fazer essa live pra gente conversar um pouquinho sobre rotina E como uma rotina fechada demais, previsível demais Pode virar um problema pra muitos cães, tá? Eu tô aqui com... Mostrar pra vocês Dona Chloe tá aqui Ó Chloe tá aqui Heiro tá aqui São os cães de intensivo que estão aqui comigo, mais as minhas meninas E o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre essa questão de rotina justamente por eles dois, né? São dois casos interessantes que eu acho legal a gente debater sobre isso Eu falei um pouquinho sobre isso em um dos vídeos recentes E eu quero aproveitar e discorrer um pouquinho mais Uma pessoa até me mandou uma mensagem e falou Raquel, faz uma live sobre esse assunto que eu acho que é um assunto legal Qual que é o lance da previsibilidade de rotina e por que isso pode virar um problema pra muitos cães? A gente sempre fala no mundo do adestramento sobre rotina previsível E você ter uma rotina pro seu cachorro, a gente enfatiza muito esse termo rotina, né? E sim, é importante você ter uma rotina Mas quando você deixa as coisas muito fechadas Quando você coloca um horário muito específico Tudo muito fechadinho na rotina do cachorro Qualquer mudança pode ser complicada demais pra esse cachorro Então eu acho que a Chloe e o Hero são dois exemplos bem legais em relação a isso Não é jaula, não É aquela caixa grande, tá? Quando eu falo pra vocês sobre a caixa da Amazon Que vende na Amazon É isso aqui, tá vendo? É bem grande A Chloe tá aqui, tá vendo? Tem bastante espaço aqui ainda Ó Então pra quem tem cachorro grande eu falo bastante sobre isso aqui, tá? Então pra ela é bem confortável É mais fresco, enfim É isso Mas enfim, vamos lá Previsibilidade e rotina, horário muito fechado Qual que é o lance aqui? A Chloe e o Hero tem esse problema, tá? Eles tem horários muito específicos pra algumas coisas E a Chloe, por exemplo, tem o hábito de só usar o banheiro na rua Ela começou a mudar isso aqui Mas isso é um problema pra um cachorro como ela E eu até conversei com os donos dela sobre isso um pouco Porque a gente sempre tem que contar com surpresas, né? Imprevistas no nosso dia a dia Sim, é legal você sair todo dia pra caminhar com o seu cachorro Mas eu sempre sugiro Eu sempre sugiro que as pessoas façam alterações de horário Ou alterações de trajeto, coisas diferentes, entendeu? Sai um dia sim, outro não O que que acontece quando você deixa tudo muito previsível Tudo muito fechadinho no horário O cachorro fica completamente perdido E ele começa a antecipar Então, esses dois cães aqui são cachorros que Se você deixar, acordam cinco da manhã Principalmente esse daqui Porque quer ir no banheiro Então, se existe um banheiro, um espaço de banheiro dedicado Dentro dos dois moram em apartamento, tá? Se existe um banheiro em casa Fica muito mais fácil Você pode levar o cachorro no banheiro ali E não antecipar essa saída por conta de ir no banheiro Por exemplo, o Hero é um cachorro que Sai mais agitado justamente pela questão do banheiro Então, logo quando ele desce Ele fica mais ansioso, mais agoniado Por quê? Porque ele acostumou a fazer xixi só na rua E cocô só na rua O contrário disso É engraçado, curioso de ver, né? Quando você faz essa modificação um pouco na rotina do cachorro Eu nunca quis deixar essa questão de banheiro pra rua Muita gente me faz essa pergunta Porque as pessoas falam Ah, não é melhor o cachorro fazer xixi na rua Eu prefiro que ele faça na rua Tipo, a Clô é uma cachorra grande Eu prefiro que ela faça na rua Não, tá? Eu não quero o cachorro antecipando De sair de casa correndo e pulando na porta E subindo e você ir pra pôr a guia Porque ele quer usar o banheiro Todas as minhas cachorras aqui Todos os cães que fazem treinamento aqui comigo Acostumam com a coisa que pra muitos deles é novo As minhas já sabem Mas pra essa turma é de fora, não Aqui você usa o banheiro aqui Na varanda, no espaço dedicado pro banheiro A gente só desce depois que você usa o banheiro Pra esses dois aqui, isso é uma coisa nova Então, tá sendo um desafio ainda Pra Chloe, principalmente Ela não quer fazer cocô Ela quer esperar pra ir pra rua pra fazer cocô O Rírio já tá mais ou menos o contrário disso Ele teve uma fase que ele fazia melhor Agora ele segura um pouco mais Hoje ele já fez melhor As minhas meninas têm esse hábito Por que que isso é importante? Eu quero que a minha caminhada flua numa boa Eu não quero que ela seja uma obrigação nesse sentido Eu quero que ela seja um prazer, tá? E eu não quero que o cachorro fique antecipando essa coisa, né? Então, tem isso também Tem muitos cães, principalmente em prédio Que ficam super apertados Às vezes o cachorro faz xixi no alavador Faz xixi no hall Quem mora em prédio sabe Que você tem que sair do seu apartamento Tem um hall dividido com outros apartamentos Você tem um alavador Você tem a garagem Até você chegar na porta Tem um trajeto grande E eu já vi isso acontecer aqui no prédio De encontrar xixi de cachorro no alavador Xixi de cachorro na garagem No hall da garagem Às vezes na rampa da garagem Então, eu quero que o cachorro possa usar o banheiro aqui Essa é a parte mais importante, tá? Pode chover, como aconteceu ontem, tá? Do meio da tarde pro resto do dia Choveu bastante Então, o cachorro não pode contar Que ele vai descer pra usar o banheiro à noite lá fora E a antecipação Acho que isso é uma coisa muito importante Pra vocês lembrarem O cachorro começa a antecipar E muita gente Por incrível que pareça Ele manda mensagem falando exatamente isso Ah, Raquel, o que eu faço? Meu cachorro acorda às 5 da manhã chorando Porque ele cai no banheiro Eu falo, mas você acostumou o quê? Que o banheiro é lá fora? Quem mora em casa Às vezes até tem uma vantagem de Ah, eu abro o portão Ou eu abro a porta do meu jardim E o cachorro vai lá fora e faz xixi Mas mesmo assim, tá? Você começa O termo que eu usei no vídeo Que eu fiz esses dias foi Você começa a ser treinado pelo seu cachorro E é isso, tá? Seu cachorro começa a ditar O horário que você vai acordar Que horas você vai levar ele lá fora Independente de estar calor De estar chuva Do que for E isso não é o ideal, tá? Banheiro é uma coisa específica Eu sei que Pessoal que mora em casa Ou tem cachorro grande Não vai entender muito bem O que eu tô querendo dizer E vai discordar Mas a maioria das pessoas Que acompanham o meu canal aqui Vocês sabem que Muita gente mora em apartamento Muitas vezes com cães maiores aqui Então é importante Você ter um espaço dedicado pra isso, tá? Outra coisa importante Não acostumem a sair sempre No mesmo horário Eu sei que muita gente Desenha o horário das caminhadas Do cachorro Por conta do trabalho Então às vezes você sai Um pouco mais cedo Antes de começar o seu trabalho E quando você volta pra casa Vai ser mais ou menos previsível Mas crie intervalos Um dia sai um pouco mais cedo Um dia sai um pouco mais tarde Um dia sai no meio do dia Um dia não saia Você começa a quebrar Esse ciclo de antecipação Do cachorro Os cães que saem todo dia No mesmo horário Vão começar a antecipar Mesma coisa Comida Parece meio maluco Que eu tô falando aqui Porque eu acho que Muitos adestradores vão vender O contrário disso Mas a minha rotina É completamente variável Com as minhas cachorras Principalmente, tá? O que que é igual? Elas comem duas vezes por dia E só isso que é igual O resto é todo diferente Tem dias que a gente vai fazer Uma caminhada longa Tem dias que a gente vai até a esquina Vai sentar e vai ficar no lugar Tem dias que a gente não vai sair Tem dias que elas vão passar Mais tempo na caixa Tem dias que elas vão passar Mais tempo fora Tem dias que elas vão interagir Mais entre elas Tem dias que não O que que a surpresa E essa variação de rotina Traz pro cachorro? Menos antecipação Então muitos cães que são Ansiosos Tipo assim A Chloe é um pouco ansiosa Mas ela não é um cachorro ansiosa No sentido de ansiedade De separação total Como todo mundo tá acostumado a ver Ela tem ansiedade por antecipação Então você acorda Ela já escuta barulho na casa Ela já associa isso Que agora ela vai sair da caixa Então ela já começa a latir Se mexe na porta Ou pega a guia de qualquer outro cachorro Relaxa que é com ela também Então ela se agita O riro também é muito parecido Nesse sentido Então Pra quem tem múltiplos cães No caso da Chloe Mais um cachorro na casa dela Todo mundo tende a querer fazer Ah, eu tenho dois cães Então eu vou sair sempre com os dois juntos É outro problema É outro pedaço da rotina previsível Que você tem que quebrar Eu tenho quatro cachorros Então Vocês raramente vão me ver Com as quatro juntas na rua Por vários motivos E um deles é Eu não quero que elas antecipem isso Eu quero poder sair com cada um individualmente Eu quero poder sair com duas aleatórias Que eu escolha Eu quero poder sair com uma só Ou com nenhuma Então Esse assunto, gente É super importante É uma coisa que vocês tem que pensar muito Porque Outro termo que eu usei no vídeo anterior Falando isso foi Manter uma rotina fechadinha Num horário só Numa situação específica É não sustentável Muita gente tá aí no segundo Ou terceiro ano de vida do cachorro Mas Você tem 10, 15 anos Você vai ter surpresas Vai chegar uma hora Que você vai querer uma rotina mais leve pra você Vai chegar uma hora Que você vai querer fazer coisas Sem o seu cachorro Ou com um cachorro só Ou num horário aleatório E se você ficar preso O seu cachorro sempre vai ser aquele Que vai editar o horário Que você vai fazer tudo Isso é um problema Então ó Um exemplo Viva aqui, tá O Hiro aqui Tá vendo como ele tá aqui dentro da caixa Ele quer sair Ele quer ir pra rua É por isso que ele tá assim Tá Então Ele tá antecipando Eu tô aqui Ele tá aqui me esperando Pra levar ele lá pra fora Então Tá vendo como isso não é bom pro cachorro Então ele começa a antecipar Que ah Você começou Você fez duas, três, quatro, cinco coisas Então agora a gente quer sair Então eu não vou descer com ele Agora Vou descer com ele bem mais tarde Por quê? Porque ele precisa lidar com isso Com essa instabilidade Ele precisa lidar com que um dia A gente vai sair Oito da manhã Um dia a gente vai sair Duas da tarde Um dia a gente vai sair Cinco da tarde Eu não quero Essa obrigação Eu não quero o cachorro Constantemente nesse estresse Antecipando Que chegou nesse horário Agora eu vou fazer isso Léo perguntou Eu quero sempre A rotina de passeio do Olívio Quando eu costumo A rotina antecipa Exatamente É isso aí Se você quebra isso Você quebra em paralelo Essa ansiedade de antecipação Muitos cães têm isso Às vezes o cachorro tem Isso em relação à comida A sair de casa Principalmente sair de casa E usar o banheiro Coisa desse tipo E Pra os cães que estão se adaptando Com a caixa de transporte Às vezes as pessoas vão perceber Uma fase que é O cachorro dorme na caixa de transporte Quando a casa toda Tá em silêncio E aí quando você levanta O cachorro escuta Aquele barulho Ele já começa Ah Que é o caso dessa aqui Tá Dessa a menina aqui Da Chloe Olha o cara dela Então Ela não teve nenhum problema Na adaptação É a primeira vez Que ela tá usando O cachorro de transporte Esse modelo aqui É o que eu indiquei Pros donos dela Porque eu acho que vai ser melhor Ela vai ser uma cachorra bem grande Então Dá pra ver que tem bastante espaço Ela vai crescer mais Esse modelo aqui Até um pouco grande pra ela Mas Fica tranquilo Dá pra ela deitar Esticar o corpo direitinho Então Ela não tem problema Ela até adora Ela gosta bastante De ficar aqui Mas quando começa A ter movimento na casa Quando as coisas começam a acontecer Ela começa a ficar agoniada Porque agora ela quer vir junto Ela acha que ela vai sair Então ela começa a antecipar tudo isso Então Muito cuidado Com rotina Tá Vocês ouvem muito Falar de rotina No universo do adestramento Todo mundo vai falar Sobre rotina Todo adestrador vai falar Se eu acho que vai ter que ter rotina Da 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 Sim Estica as pernas Fica ok Aí depois você pega o seu cachorro Pra sair Tá Isa falou Meu filhote é extremamente sensoso Pra sair na rua Faz as necessidades em casa E na rua Só de viajar Ele já começa a chorar E isso Tente variar a rotina dele Tá O Hiro é o caso mais extremo Tá Porque O que que eu fiz Eu vou explicar O Hiro tava com problema muito sério Em relação a caixa de transporte Na verdade Cês tão vendo ele aqui Tá na caixa Tá Mas Ele ainda briga com a ideia Da caixa de transporte Ele não quer entrar na caixa Então todo dia Eu tenho que forçar Ele a entrar na caixa de transporte Todas as vezes que eu tiro Ele a volta é sempre forçada Por quê? Ele não quer ficar aqui dentro Tá E depois da primeira semana Logo no final da primeira semana Ele Fez o escândalo Porque ele fez isso na casa dele antes Ele aprendeu Olha São dois cães aqui Samoyeda e Shiba Dois cães Que quando vocalizam Colocam sua alma no purgatório Literalmente Então ele aprendeu a fazer isso E Ele parou com isso Por causa do colar antilatido Tá Eu já falei do colar antilatido Algumas vezes aqui É A E-Color Technology faz colar antilatido Que é o que eu uso aqui E a Garmin também tem um colar muito bom E foi quando ele parou Tá Porque ele é um cachorro Esses dois aqui Seu cachorro Os que Tem garganta de ouro Que eu chamo Esses cães Se você deixar Eles vão latir durante 4, 5, 6 horas O suficiente Pra botar sua alma no purgatório E seu condomínio numa multa E seus vizinhos com ódio de você Então Eles sabem que isso faz com que eles saiam Pra muita gente Acaba sendo uma alternativa Porque a pessoa fica com medo Então De ter problema no condomínio Assim vai Mas o colar antilatido Pra ele deu certo Porque alguém me perguntou É Esperar ele parar de latir Pra soltar Né Esse pode ser um problema Pra muita gente Tá Eu não sei que tipo de cachorro Antilatido O cachorro que tá com colar Que você consegue ver No visor Quantas vezes o cachorro latiu E quantas vezes ele foi corrigido Tá A primeira vez que eu usei nele Deu pra ver A segunda vez Essa noite A terceira vez Essa noite Nenhuma vez ele tentou latir Então isso é muito legal Eu acho que pra clor Seria uma coisa bacana Também Tá Mas Qualquer cachorro Que o problema é bem pontual Em relação a isso É A micro e a cola Não tem essa função É a mesma coisa Tá Mayara A diferente é que A estimulação é idêntica A diferença é que o colar antilatido Ele não tem controle remoto Ele é só acionado Por movimento de corta vocal Então ele só serve pra isso Tá Pra mais nada O equipamento é exatamente Muito parecido É bem similar Depois eu mostro pra vocês Mas Você com o colar Você vai segurar o controle Na sua mão Tá E aí você Vai ter que fazer Essa estimulação manual O colar eletrônico Ele tem muito mais funções Do que o colar antilatido Função no sentido de De Aplicabilidade Vamos lá Você pode treinar Seu cachorro no colar eletrônico Em várias situações diferentes Então você não vai correr De só latido Você vai ter a oportunidade De limpar e ajustar O comportamento do cachorro Em vários outros aspectos Mas O colar antilatido É bem específico Pra isso Eu acho que tem muitos casos Hoje em dia Que Seriam super bem resolvidos Com o colar antilatido A Chloe é um caso sim Eu acho que o colar antilatido Pra ela Já seria determinante Porque a questão dela É bem em relação a isso É mais perto do seu quarto Você vai ter que fazer muito intervalo Ainda Então eu não recomendo Pra filhote de 60 dias Não Muito cedo É Quem falou aqui Com quantos meses As raças com tendência Elas te começam a apresentar Esse comportamento Muito cedo Tá Laura Normalmente é muito cedo Mesmo Quem tem Shiba Ou Samoeda Ou Husky Ou Cães que tendem a vocalizar mais Vão saber disso Tá Vão saber disso E vão saber disso Muito cedo Esses cachorros Começam a cantar E começam a cantar cedo Tá Quando você tá Com o filhote novinho De uma raça desse tipo O segredo é Você começar cedo Com a caixa de transporte Tá Deixa ele pôr isso pra fora Aí um pouco Como o Carlos falou Deixa ele pôr isso pra fora Ele vai cansar Um pouco mais rápido E você vai ter mais oportunidades Ao longo do dia De trabalhar com esse filhote Engajamento Trabalhar com a comida do dia Vai ser um pouco mais divertido Trabalhar com o filhote novinho Ele vai cansar mais rápido Ele vai tender a descansar mais rápido O segredo é Você não começar errado Com cachorros como esses dois aqui Tá Começar cedo Com a restrição dos passos De preferência cedo Com a caixa de transporte Tá Todo mundo que tem cães Mais próximos de lobo Que eu chamo Entendeu Esses cães mais selvagens Com cara de raposa Esses cachorros Que é Samoyeda Huskies Malamute Todos esses cachorros Vão vocalizar muito Vão vocalizar cedo Tá Então vocês tem que tomar Bastante cuidado Se vocês não criarem Uma relação de dependência Muito grande com esses cachorros Que eu acho que Aconteceu um pouco isso Com a Chloe Porque ela mora Com a pastora de Shetland Que tem cinco anos já E é uma cachorra bem tranquila Mas a Chloe Foi meio que criada com ela Então a Chloe Ficou meio dependente Não só dela Mas do contexto familiar De forma geral Então o que ela não aprendeu A lidar com ela mesma No espaço dela Separada E a distância Das pessoas E da outra cachorra Tanto que Nesse período Que a família dela Está viajando Ela está aqui A cachorra dela Está em outro lugar E a primeira vez Que ela está usando A caixa de transporte E ela realmente Não teve objeção Em relação a isso De forma nenhuma Tá O cão pode com o tempo Não precisar mais do colar Pode Vários cães podem Não precisar mais do colar Mas o melhor você ter E não precisar Do que você não ter E precisar E sempre conte Com a mente surpresa Vocês vão fazer um teste Muita gente Que começa a trabalhar Com colar Vai sentir uma mudança Muito rápida Vai conversando com o cliente Esses dias É coisa de Duas, três semanas A pessoa fala Nossa, tudo que eu queria Foi resolvido Vou tirar o colar Pronto, tudo volta Entendeu? Então, lembre que O colar eletrônico É uma ferramenta De intervenção É uma extensão de você No sentido de comunicação Com o seu cachorro Então O cachorro é esperto Ele vai saber Quando o colar está presente E quando ele não está E se você deixa isso de lado E passa a não usar O cachorro vai tentar de novo Uma coisa que ele tentou antes Vai ver que a consequência Não está ali Duas, três, quatro vezes E pronto Ele vai embora de novo O colar eletrônico A prong A caixa Nenhum desses equipamentos É feito Para serem usados De forma temporária Ele serve Para te ajudar A longo prazo Então não tem porquê Você querer abrir mão dele Muito rápido Entendeu? Use Para o resto da vida É melhor você ter O colar eletrônico Do seu cachorro Enquanto ele está livre Ou você for fazer uma caminhada E você nunca precisa Apertar o botão Porque você se vê Em uma situação surpresa Muitos cães Perdem a vida Em situações surpresas Por exemplo Esses dois cachorros aqui Tem bastante prey drive O que é prey drive? Instinto de caça Animais menores Aves Coisas se movendo muito rápido A Chloe até tem um pouco mais Até do que o Hilo Ela Você pode fazer um bom treinamento Legal com ela No colar eletrônico Se um dia você vai fazer Uma trilha com ela Ela encontra O pássaro morto no chão O coelho Seja o que for Entendeu? Você pode perder essa cachorra Por que? Por que querer se livrar do colar? Eu entendi sua pergunta Sim Muitas vezes o colar Vai ficar secundário E eu prefiro que ele fique secundário Do que ele não exista Mas de novo Se a gente pensar nisso Até na questão da previsibilidade De rotina Vamos lá Sair ou fazer as coisas Que você precisa fazer sempre Com o seu cachorro no colar Não significa que você sempre vai usar Mas ele está ali Se você precisar Mas de novo Voltando para o tema aqui Lembrei muito do que eu falei Esse não é um tema tão longo Mas Eric Você me mandou um e-mail Eu vou olhar Estou super atrasado Desculpa na questão dos e-mails Estou com o treinamento Tercevo um atrás do outro Estou com a Kika Que é a minha cachorra mais velha Que está com problema de saúde também Estou bem corrido Desculpa se eu estou devendo Respostas de e-mail De mensagens Para todos vocês Vou tentar atualizar isso aí Tudo esse final de semana Vou te responder O colar antilatido Pode ser usado Para vocalização Do tipo choro ou gris É isso Meu cachorro usa uma pronga Na posição certa Mas chora constantemente Na verdade A Isa Se for uma questão de rua Eu prefiro colar eletrônico Nessa hora Porque Você vai conseguir trabalhar Níveis um pouquinho menores Se o seu cachorro Vocaliza muito Na questão da pronga Eu acho Talvez você tenha que Um pouco devagar Um pouco mais devagar A Chloe vocaliza bastante Qualquer coisinha Ela vocaliza bastante Então Você tem que ser O seu ritmo com a pronga Faça uma caminhada Um pouquinho mais lenta Faça sua movimentação Na pronga Um pouco mais suave E Use o colar eletrônico Aí você vai usar o colar eletrônico Em níveis bem baixinhos A Chloe Usa o colar eletrônico Comecei ontem com ela E com ele Ela Níveis super baixinhos Ela é bem sensível Então Até menos Do que mais sensível Do que o rio Então A vantagem do colar eletrônico É essa elasticidade De níveis Então você está falando De cem níveis De estímulos diferentes Com ela foi Três, quatro, cinco, seis No máximo Então Se você for pro colar antilatido Numa situação Começa seu controle É um pouco menor Você vai dar saltos De dez em dez E você vai se surpreender Você pode estimular Esse cachorro alto demais Então Eu não usaria o colar antilatido Nessa situação de rua Eu acho que o colar antilatido Ele acaba sendo Muito mais Recomendado Pelo menos na minha opinião Nesses casos assim Um cachorro que vocaliza demais Na caixa de transporte Ou um cachorro que Vocaliza demais Quando ele fica sozinho De preferência Na caixa de transporte Ou num canil que seja E você vai condicionando O cachorro com essa sensação Aos poucos Então você começa Com o nível mais baixo Você deixa o cachorro se ambientar Depois você Sobe um pouquinho E vê o que é que Funciona pro cachorro Eventualmente você baixa de novo E normalmente com o colar antilatido Você precisa O cachorro precisa De uma experiência significativa Uma só Que normalmente vai ser Vai dar um susto Vai ser surpreendente o suficiente Pro cachorro não tentar de novo Porque a variação de nível é menor Então vai ser de Sei lá Vai começar com dez Vinte Trinta E assim vai Normalmente No segundo Na terceira tentativa Que o cachorro fizer Quando o colar For pro L2 Pão Ele vai tomar um susto Muito Muito alto E normalmente Ele para Normalmente Então normalmente Eu recomendo o colar antilatido Pra isso A Chloe Eles dois Na verdade o Hero usou Aqui na questão Da caixa de transporte Que é bem pontual com ele Não é o problema Não é o problema da caixa Em si É a ideia da restrição Tá É isso que é o problema dele Ele fica Ele tá aqui dentro da caixa Mas entrar voluntariamente É uma coisa que ele ainda não quer fazer Então eu ainda tenho que colocar ele na caixa todos os dias E uma vez que ele entra Ele tem um processo pra aceitar Que ele não vai estar tão próximo de você o tempo todo Então ele gosta De estar próximo das pessoas que ele conhece Uma vez que ele ganha um pouco de intimidade com a pessoa Ele quer participar do seu contexto Que é a mesma coisa da Chloe Mas eles precisam aprender Que tem horas que eles vão participar E tem horas que eles não vão participar Olha só pra vocês Serem como essa caixa é grande Olha como ela tá em pé Inteirinha em pé Tá vendo Então ela tem bastante espaço aqui Quem tem cachorro assim Eu recomendo muito esse modelo aqui Tá gente Ela é uma cachorra com bastante pelo No verão Ela vai sentir bastante calor Aqui ela consegue mudar de posição Aqui embaixo Tem um tapete De borracha de pneu prensado Tá Então não deixa ela escorregar Então é bem tranquilo pra ela Ela vai ficar um pouco maior Os cães que eu atendo que são grandes Eu sempre recomendo isso aqui É A Catarina Que é a pastora de Holambesa Também tem uma Bess É bem legal Golden principalmente Tá Cachorros grandes Mas é isso tá gente Tomem bastante cuidado Ansiedade por antecipação É mais comum do que vocês imaginam Essa agonia do cachorro Ter um horário Pra acordar E quer sair de casa E quer ir no banheiro E quer isso Isso nada mais é do que o cachorro treinando Eu sei Eu sei das limitações Eu sei o que acontece com muita gente A pessoa entende isso Ela não sabe como corrigir Nesses casos Dentro de casa Colar antilatido É fantástico Eu prefiro que a primeira experiência Do cachorro no colar antilatido Seja na caixa Porque Porque as vezes o cachorro Toma um susto Muito grande E Eu não quero que ele esteja Do lado de um outro cachorro Porque os outros cachorros Vão se assustar um pouco Com a reação que ele vai ter Então Se é um cachorro Que vocaliza demais na caixa Põe o colar antilatido No nível mais baixo possível Põe o cachorro na caixa Saia do ambiente Observe Espere Existe uma chance de ter um susto grande Por isso que eu digo Não é uma cena bonita de ver Porque é um susto muito grande Que o cachorro toma E se ele estiver ao redor Solto com outros cachorros Os outros cachorros Podem ir em cima dele Então não cometa esse erro Eu gosto muito de separar isso E essa experiência do cachorro Uma vez Que o cachorro entende isso Se você tiver dois cachorros Com esse mesmo comportamento Aí você vai ter que fazer Essa adaptação um de cada vez Mas ainda assim Ai Raquel Eu saio Eu tenho dois cachorros Eles ficam super bem Mas quando a gente sai Acontece x, y, z Não quero esses dois cachorros Soltos na solzão Esse é o caso da Chloe Que veio pra cá Com um histórico De comportamento destrutivo Destrutiva tudo em casa Então ela não pode Ela tem sete meses Ela não vai ficar sozinha Quando os donos saem Ela vai ficar aqui E aqui é um lugar tranquilo Ela fica super bem Eu já saí várias vezes Ela fica tranquila Entendeu? Arthur falou Quando eu quero Que a cachorros Não faça algo Que eu não queira Eu assusto ela Com o barulho do choque Do taser Mas escondido Então é muito mais forte isso Quem já pegou Um taser na mão Sabe que o barulho do taser É muito mais forte Então O colo eletrônico Por exemplo É muito mais suave Do que isso É muito mais Gustavo Onde comprar Essa caixa igual a da Chloe Isso Você tem um rojo Que seria ótimo Na Amazon tem Você vai botar na Amazon Você vai usar o termo Wired Dog Crate Depois que a coisa Me manda uma mensagem Eu te boto o termo Você procura lá Tem vários tamanhos Essa daqui Se eu não me engano É de 30 Talvez essa seja De 38 polegadas Tem de 36 32 42 Se eu não me engano Essa aqui É de 38 Ela é até grande Para a Chloe Vou mostrar de novo Olha quanto de espaço Tem Tem bastante espaço Está vendo Caberia Eu consigo entrar Aqui dentro Junto com ela O que eu acho legal Para cães Assim Muito peludos É mais fresco Para ela No calor Vai ser bem mais fresco Você Ela fica mais ventilada Ela consegue se movimentar Com mais facilidade E É bem mais barata Do que a Variquena Que as cachorras tem aqui Para cachorro menor Existem tamanhos menores Mas procure na Amazon Na Amazon americana Você vai botar Wired Que é W-I-R-E-D Dog Crate Você vai achar um monte Dessas aqui Você só tem que ver Tamanho E os vendedores Que entregam para o Brasil Vários entregam Vários clientes meus Compram pela Amazon Direto A vantagem dela É que ela dobra todinha Ela fica da finura De uma cama suspensa Do Place Você pode viajar É muito mais fácil Você não tem esse trambolhão Que é a caixa de transporte normal Então você dobra Ela fica tipo Como se fosse uma mesa Assim Uma finura A bandeja de baixo O que você tem que achar É o que eu sempre indico Todo mundo fazer É o que eu fiz aqui Pega um Tapete de pneu prensado Põe embaixo Porque embaixo Normalmente ela vem com uma bandeja E é uma bandeja Meio que de metal Faz muito barulho Para o cachorro Ficar tac 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 Então você põe isso aqui embaixo O cachorro não escorregar Nem nada Tapete de pneu prensado Você acha em qualquer lugar Se for em uma borracharia Algum lugar aí Que tenha pneu velho Ou até em lojas Tipo Leroy Merlin Lugares assim Normalmente eles fazem Põe embaixo E fica tranquilo Para cães assim Eu acho sensacional Então preste atenção nisso Tá gente Parem de antecipar Façam variações Na rotina dos cães Quem tem problemas Com cães que vocalizam demais Na questão do dentro de casa Quem usa caixa de transporte Principalmente Eu acho que vale a pena investir Colar antilatido Da E-Color Technologies É muito legal Da Garmin Também é muito bom Acho que eu até gosto Mais do da Garmin No meu site Educaçãocorina.org Tem um Se vocês forem lá Em equipamento de treinamento Na aba de equipamento de treinamento Vocês vão achar Um pedacinho lá Que é colar antilatido Tem esses modelos lá E vocês vão ver Como é que são Dá para comprar na Amazon Também é tranquilo Esse modelo De caixa de transporte Que é o modelo Que a gente chama De tipo gaiola Vocês encontram na Amazon também Tomara que Eventualmente Que vocês achem A gente consiga achar Isso aqui no Brasil Mas no contexto geral É isso, tá? Façam variações Sempre pensem Que a vida de vocês Pode mudar Vocês podem Ter um Um acidente Pode quebrar o pé Pode ter um período difícil Que seja mais difícil Vocês saírem Ou que a rotina de vocês De trabalho mude Por alguma razão Um monte de coisa diferente Pode acontecer na rotina de vocês Então Não deixem Os cães de vocês Presos Numa rotina específica Sempre no mesmo horário Sempre fazendo as mesmas coisas Criem variações Saem em horários diferentes Alternem Saem em dias diferentes Dê às vezes Um intervalo de um Dois dias sem sair Criem situações Ou hábitos Nos cães de vocês Que façam Que a vida de vocês Fique mais fácil Acho que esse é o grande lance Muitas vezes A gente dificulta muito A nossa vida Com os nossos cães Porque A gente fica tão preocupado Com essa coisa De meu cachorro Tem que ter uma rotina Tem que ter uma rotina Tem que ter uma rotina E de repente Você não tem mais Você começa a perder A oportunidade De fazer as coisas De uma maneira mais fluida Porque você tá sempre preso A essa possibilidade De Ai meu Deus Se o meu cachorro Acorda 5h30 da manhã Se eu Se eu passar desse horário Ele vai fazer xixi Tá? O cachorro tem que aprender Óbvio que a gente vai ser justo Tá? Todo mundo tem que ser justo Com o cachorro E considerar uma rotina E considerar uma rotina Que seja justa com ele Tá? Então sei lá Você saiu de noite Com seus amigos Você voltou um pouco mais tarde Normalmente você põe seu cachorro Pra dormir 8 horas Que seja Ah, saiu com seus amigos Chegou em casa Minha noite e meia Pô, tira o cachorro da caixa Leva ele no banheiro Dentro da sua casa Você precisa beber água E tudo Aí depois você põe ele na caixa De novo E volta o seu horário normal E assim vai Tá? Volta falou Como faço pra divulgar Meu trabalho Ai, Volta Aí é uma outra conversa Aí é um outro assunto Que a gente pode falar Um pouco mais pra frente Mostre o seu trabalho Se eu pudesse dar uma dica Em uma linha só Seria essa, tá? Se você quer divulgar Seu trabalho de edestravete Você tá aqui Numa rede social É aqui que você Vai usar pra mostrar Seu trabalho Faça vídeo Documento que você faz Com os cães Que você adesta todo dia Conte a história De cada cachorro Mostre o progresso De cada cachorro Isso vai fazer A diferença enorme pra você Tá? Mas depois De repente eu volto E faço uma live Pra gente falar um pouco mais Sobre isso, tá? Paulinha Aqui, sua filha Olha lá Olha lá sua mãe Aqui, ela aqui, ó Essa é a A gaela que ela tá Tá vendo? Não é aqui Essa aqui é uma Aquela da Amazon Olha lá como tá aqui Né? Olha lá sua mãe Olha, fala oi pra ela Vai Tá aqui Tá aqui a luba No mundo da luba Né? Fala Tá com saudade sua mãe? A cara dela, Paulinha Hein? Hein? Falou E é isso, gente Eu vou tocar o dia Com as meninas É E com o menino Tem bastante coisa pra fazer Eu tenho um cliente Pra atender fora hoje também Então Pense no que eu falei, tá? Elasticidade Um pouco mais de elasticidade Na rotina Um pouco mais de flexibilidade Na questão de horário Prepare os seus cães Pro inesperado Esse é o grande lance, tá? Não deixem seus cachorros presos Numa coisa só É Deixa a rotina ser um pouco mais fluida Pra que eles estejam preparados Pra surpresas, tá? Ó lá Manda um beijo pra sua mãe, Chloe Manda Vai mandar Hum Gente, é isso Um beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo Beijo, Paulinha Manda um beijo